Olá, buenos dias! Vamos para a máscima classe de Arpanhol. Vámonos! Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer, identificar os adjetivos e pronomes possessivos. Também compreender a sua utilização. São esses nossos objetivos da aula de hoje, tá certo? Mas o que são esses pronomes possessivos, adjetivos possessivos? São aqueles que acompanham ou representam um nome, expressando relação de posse, isso mesmo. Basicamente, uma relação de posse. Esse conteúdo se encontra nas páginas 20 e 21 do livro didático de vocês, tá certo? Os adjetivos possessivos são os seguintes, são Mi, Mis, Tu, Tus, Su, Sus, Nuestro, Nuestra, Nuestros, Nuestras, Vuestro, Vuestra, Vuesos, Vuesas, Su e Sus. Os pronomes possessivos são os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, Mio, Mia, Mios, Mias, Tuio, Tuia, Tuios, Tuias, Suio, Suia, Suia, Suio, Suia, Suia, Suio, Suias. Eles têm a mesma tradução, ambos têm a tradução para o português igual, o Mi é meu, o Mio também é meu, todos esses que estão em parênteses, vocês percebem que é a mesma tradução. Ambos são possessivos, o que vai diferenciar é onde ele vai se localizar na frase, né? Tem a regrinha, onde ele deve ser colocado na frase, o adjetivo possessivo tem o seu lugarzinho certo e o pronome possessivo também. Então, por isso que existem as regrinhas para diferenciar os dois, mas os significados são os mesmos na tradução, né? Mi, Mis, Tu, Tu, Mio, Mia, Mios, Mios, né? Então, é a mesma coisa, né? Apenas o que vai diferenciar é a localização na frase, tá certo? Bom, o adjetivo possessivo, ele acompanha o substantivo, então ele vai vir antes do substantivo, né? Já o pronome possessivo vem após o substantivo, vamos de exemplos. Exemplos aqui de adjetivo possessivo. Esses dois adjetivos que estão em azul, eles estão vindo antes do substantivo, então ele é um adjetivo possessivo. Exemplos de pronome possessivo. Mi casa está cerca de la suya. El salón de los alunos del primero ya está pintado, pero el mio hay un nom. Minha casa está perto da sua. Esse suya, né? Essa palavra que está azul, pronome possessivo, ele é pronome possessivo por quê? Porque ele vem após o substantivo, né? Após o substantivo casa, ele está mais para o finalzinho da frase. O salón dos alunos do primeiro já está pintado, mas o meu ainda não, né? Aqui é mio, por quê? Porque ele vem após o substantivo, né? O substantivo salão, ok? Exemplo de identificação, né? Como vocês viram que eu falei, lá no adjetivo possessivo e no pronome possessivo, eles têm a mesma forma. No extra, 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 não tem? Mas o que vai definir é a localização na frase, tá? Aqui temos duas frases com o adjetivo possessivo no extra e o pronome possessivo no extra. Então, vamos ver como é que utiliza. Nuestra casa está cerca del parque. Nossa casa está perto do parque. Esse no extra, que está em vermelho, no início da frase, ele é adjetivo possessivo porque ele está vindo antes do substantivo casa. E esse no extra, tu casa está lejos de la no extra, tua casa está longe da nossa. Esse no extra, esse pronome possessivo que está em vermelho, está no final da frase, ele é um pronome possessivo porque está após o substantivo casa. Compreendido? Praticando aqui. Mejor amigo se llama Carlos. Mi mejor amigo se llama Carlos. É um adjetivo possessivo porque vem antes do substantivo amigo. Estas chaves são tuas ou estas chaves são tuas? Estas chaves são tuas, né? Porque pronome possessivo, pois vem após o substantivo llaves, que é chaves. Ele coach azul es mi, o ex coach azul es mio, ele coach azul es mio, né? O carro azul é meu, então, esse mio, ele é pronome possessivo porque ele vem após o substantivo coach, né? Que é carro. La comida es tu ou la comida es tuya? La comida es tuya. Tuya porque é um pronome possessivo porque vem após o substantivo comida. Compreendido, muchachos? Vamos de curiosidades aqui da Espanha. Na Espanha é proibido beber na rua. Você pode pegar até uma multa de 600 euros, né? Lá os bares, supermercados, restaurantes encerram as atividades às 22 horas. Então, depois de 22 horas não se pode mais comprar a bebida. Outra curiosidade interessante é que os espanhóis adoram pão. Então, qualquer refeição que eles venham a comer, vai ter que ter um pedacinho de pão, pãozinho ali para acompanhar essa refeição. Interessante, né, pessoal? A cultura de cada país, né? A variação, a variedade dos costumes. Pessoal, qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Estarei disponível.